O abraço a você ligado nas zonas da rádio Mirante AM, são 12 horas mais 5 minutos, meio-dia e 5 na capital maranhense, pelas zonas da Mirante está começando. Mirante Esporte, é na Mirante AM. Hoje aqui comigo o Alassi Brito, levando até você o principal da informação esportiva no Maranhão, no Brasil e no mundo. Com coordenação de jornalismo da rádio Mirante AM, a cargo de Zeca Soares e equipe líder campeã do esporte, comandada por Laércio Costa, Técio Dominici e Gilson Rodrigues. Mirante AM, equipe 600, é mais emoção no esporte. 12 horas e 6 minutos, meio-dia e 6 e nós vamos até 13 horas, vamos até 1 hora da tarde aqui, levando até você o principal da informação esportiva no Maranhão, no Brasil e no mundo. Sua conexão com a gente é feita através do nosso WhatsApp. Você pode interagir conosco através do contato. Participe da programação da Mirante pelo WhatsApp. Mande sua mensagem de texto ou de voz para o número 989-9142-5060. Mirante, você participa o dia inteiro. 991-425-60. 991-425-60. Você interage aqui com a gente. Você manda a sua mensagem de texto, a mensagem de áudio aqui. Você manda a sua participação. Daqui a pouquinho eu vou ao WhatsApp registrar a participação da galera. Lembrando que nós estamos ao vivo também no nosso site e também no nosso aplicativo, miranteam.com. Você acessa o site miranteam.com. Você acompanha agora o Mirante Esporte aqui da rádio Mirante AM. Quem tiver o aplicativo da Rádio Mirante também pode acompanhar a programação ao vivo. Estamos ao vivo e a cores aqui direto do estúdio da Rádio Mirante AM acompanhando o nosso programa Mirante Esporte. Então acesse o site miranteam.com ou então se você tiver aplicativo, pode aí já sintonizar. Quem não tem o aplicativo, basta baixar lá na Play Store ou até nas lojas iOS, que tem aí o Apple. Pode baixar o aplicativo Mirante AM, acompanhar a programação da Mirante agora, o Mirante Esporte ao vivo e a cores. Doze horas mais sete minutos, meio-dia e sete na capital maranhense. E talvez uma das informações que mais surpreendeu o mundo do futebol e, claro, causou uma certa... Talvez uma certa admiração por parte do futebol foi a perda do Cruzeiro em três pontos. Aliás, em seis pontos. Pode ser em seis pontos, né? No Campeonato Brasileiro. A equipe do Cruzeiro, referente a um negócio com o jogador Denilson, aquele que jogou no São Paulo, jogou no Arsenal, né? Referente à compra do Denilson, o Cruzeiro foi prejudicado na FIFA. Prejudicado não. Ele foi condenado na FIFA a pagar a transferência referente ao jogador Denilson, ao Al-Rilau. Ao Al-Rilau. E aí, o Cruzeiro acabou perdendo seis pontos. Aliás, três pontos já na Série B. E também já pode perder mais três pontos com relação à transferência de outro jogador. A transferência de outro jogador. Sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no nosso Mirante Esporte. São 12 horas mais nove minutos, meio-dia e nove, na capital maranhense. E nós estamos recebendo aqui no nosso Mirante Esporte a participação do presidente da Federação Maranhense de Futebol, o doutor Antônio Américo, o qual, primeiramente, a gente gostaria de agradecer a participação e cumprimentar o presidente da Federação Maranhense de Futebol. Boa tarde, presidente Antônio Américo. Boa tarde, presidente. O senhor me ouve? Vamos tentando um contato aí com o presidente da Federação Maranhense de Futebol. Presidente, muito boa tarde. Alô, alô. É, acho que o presidente está sem retorno. A gente vai já daqui a pouquinho ajeitar tudo aqui para o presidente da Federação Maranhense de Futebol participar, novamente. A gente vai falar sobre alguns assuntos, né? Com relação, principalmente, ao apoio da CBF, aos clubes aqui do Estado do Maranhão e também da FMF, com relação às equipes que passam por esse momento complicado, né? De pandemia. Claro, a situação está difícil para todo mundo. Não somente para os clubes, mas também para a federação. A gente vai querer saber quais estão sendo feitas as ações da Federação Maranhense de Futebol com relação à ajuda a estas equipes. E também a gente vai tratar sobre um assunto interessante, que foi a utilização do calendário do futebol nacional, da utilização do calendário do futebol nacional. A gente vai colocar o presidente no ponto. Vamos ver se agora vai, se a gente consegue agora conversar com o presidente da Federação Maranhense de Futebol. Vamos lá? Então, a gente está recebendo aqui, vamos ver se agora dá certo, a presença do... A participação do presidente da Federação Maranhense de Futebol, presidente Tony Américo. Muito boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde, ouvinte do Almirante. Boa tarde, presidente. Presidente, a gente tem alguns assuntos para falar no programa de hoje. A gente começa falando sobre uma pesquisa que saiu ontem da empresa Pluriconsultoria, uma empresa especializada na gestão de finanças e marketing do futebol nacional, que colocou o estado do Maranhão, na presença da Federação Maranhense de Futebol, como o sexto colocado nos estados que mais utilizam o calendário do futebol nacional, referente ao ano de 2019. Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor avaliou o resultado dessa pesquisa e a que se deve esse bom posicionamento do estado do Maranhão com relação à utilização do calendário do futebol nacional? Eu peguei com muita satisfação. A gente sabe do trabalho que a gente vem realizando. A gente recebeu a Federação, nós tínhamos cinco competições por ano. Agora nós promovemos 11 competições todo ano. E isso, obviamente, que ocupa grande parte do calendário anual do futebol. A gente vem lutando com muito denodo. A gente sabe que isso aí tem um custo. O custo não é pequeno. Mas é dessa forma que a gente fomenta o futebol. Você vê quantas equipes novas surgiram ao longo desses últimos anos. Se eu não me engano, quatro ou cinco novas equipes estão no futebol. Isso é mais pessoas investindo no futebol. É mais arrecadação para a CDS. Para a Federação, no entanto, porque as taxas são bem pequenas. É na faixa de R$ 150,00 por atleta. R$ 10,00 atleta amador. O que é mais importante disso tudo é que fomenta o futebol. E quanto mais nós tivermos pessoas interessadas no futebol, mais nós poderemos angariar novos torcedores, pessoas que podem ir para o estádio. Talvez com essa visibilidade que nós temos hoje na transmissão dos jogos, a gente faz a transmissão dos jogos de sub-13, sub-Q, sub-17, sub-19, sub-20, faz do campeonato da Série A, faz da Série B, faz da Copa FNF. Vamos fazer do feminino. Então, talvez com isso, com essas transmissões e esse calendário pujante que nós temos, estamos pretendendo melhorar esse calendário mais ainda para o ano que vem, que as condições nos permitirem, para ocupar um espaço maior, para que os clubes tenham atividade aí, pelo menos, entre 50% a 60% do calendário, porque realmente é impossível a gente ocupar todos os dias do ano. Presidente, através desse estudo, a gente pode perceber que o Maranhão ficou à frente da Federação, por exemplo, do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Estados, por exemplo, que contam com equipes na Série A do futebol brasileiro. Isso reflete o bom momento que a Federação Maranhense vem passando, como o senhor propriamente disse, na realização, especialmente, de campeonatos, e aí sejam profissionais, categoria de base, também Série B. A gente sabe que a Federação Maranhense recebeu mais vagas para competições nacionais, como a Copa do Brasil. É realmente um ótimo momento que a Federação vem passando, não é mesmo? É verdade, é um ótimo momento. Nós ficamos aí, nós somos o primeiro do norte e do nordeste, superemos aí Pernambuco e Bahia, que são dois estados pujantes, ou Santa Catarina. Cervemos aí para Rio Grande do Sul, Paraná e Sinto Santos, que é um estado pequeno, surpreendentemente está em 3º ou 4º lugar. Mas, assim, a gente pretende aumentar, melhorar um pouco mais. Dentro das medidas que eu estou pretendendo ainda fazer o Sub-11, que é um projeto antigo de fazer um Sub-11. A gente, nessa categoria, está precisando aí de fazer umas competições. E, quem sabe, mais um troféu da Série A do Campeonato Maranhense. Teremos a Série A do Estadual Normal, a Série B, a Copa FMF, e talvez mais uma competição que a gente vai tentar promover para que os times fiquem atividade maior parte do tempo durante o calendário. E, já que o senhor está mencionando isso, como é que seria essa competição, presidente? Essa outra competição, além dessas que a gente já conhece, do Maranhense, Série B também, e Copa FMF? A gente está querendo dividir essas vagas que nós temos na Série B, que são duas vagas na Série B, que já é dividir no Copa FMF e no Campeonato Maranhense. E dividir também a Copa do Brasil, que hoje nós já temos três vagas. Então, é isso que a gente está querendo dividir, entre Campeonato Série A, Campeonato... Porque o Campeonato Série A já tem a Copa do Nordeste, né? Copa do Brasil e o Campeonato Série B. E a gente vai tentar dividir nessas três competições, todas essas vagas que a gente tem. Talvez colocar uma segunda vaga da Copa do Nordeste para essa competição. É uma coisa a estudar. Estamos tentando aí ver se existe alguma empresa que venha patrocinar o campeonato, se o nome vai levar o nome dessa empresa. Vamos tentar contratar aí um marketing de alguma empresa, que será Copa Mirante, por exemplo. Copa Mirante e TV Mirante. Assim que a gente conseguir essa empresa, a gente vai implementar mais esse campeonato aí dos clubes da Série A e também do campeão da Série B. É, seria uma iniciativa louvável, né? Da Federação Maranhense de Futebol. A gente espera que dê certo. Sobre isso, presidente, e aí ele perguntar, como é que a gente está passando por um momento complicado, né? Em readequação dos campeonatos, do calendário, das datas. A gente ainda está ainda no Campeonato Estadual. Sobre a segunda divisão e Copa FMF para essa temporada, presidente. Ainda é cedo para falar que elas vão acontecer ou a Federação já pensa em um provável cancelamento? Não, não é cedo para prever. A minha palavra tem sempre uma só. Nós vamos encerrar o campeonato Maranhense. Nós vamos ter a Série B. E a Copa FMF vai depender se a gente conseguir algum patrocínio para que ela aconteça. Eu ainda estou na ideia de que ela aconteça, se a Copa Jornalista Roberto Fernandes, desse ano, se não acontecer, será o ano que vem. A homenagem é justa a esse grande jornalista que o Maranhão fez o privilégio de ter aqui nos seus quadros de jornalistas aqui do estado. Mas o que nós vamos fazer, nós vamos tentar terminar todas as competições. Obviamente que isso será feito combinado com as autoridades sanitárias, com o governo estadual, com o governo federal, com a prefeitura de São Luís. Espero que o estádio municipal, nos instantes, se conclua com a mais urgência possível, porque como é um campeonato que nós vamos ter portões fechados, provavelmente deve ser até ano que vem, também que a gente ainda tem portões fechadas. É interessante que atuar aqui o campo, seja um campo pequeno, onde menos espelhas, onde os clubes poderão até melhor desenvolver o seu trabalho. E a gente está esperando, a gente tem fé de que vamos fazer isso combinado, quando será que o governo do estado, como está começando a flexibilizar aí o comércio, também flexibiliza para a gente voltar às antigas idades. O futebol é um ramo econômico muito importante para a economia do estado, envolve muita coisa e de forma que a gente está sensível e que o governador logo, logo, esteja nos sinalizando aí com a possibilidade de reiniciar os campeonatos. Lembre-se que esteja com portões fechadas, atendemos alguns protocolos, tendo todos os cuidados possíveis, porque o mais importante de tudo são as vidas das pessoas. Mas, assim, a Federação Maranhense de Fustilhão, a sua diretoria, nós já conversamos várias vezes sobre isso, ela complementará seu calendário com todas as competições que estavam previstas, a não ser a Copa e a SMS, que os clubes não estão querendo que aconteça e se os clubes não querem, a gente vai obedecer a isso. Quem se prejudica com isso será o campeão da Série B deste ano, porque ele já teria a possibilidade de participar da Copa SMS e disputar uma vaga na Série B e na Copa do Brasil, que a gente está querendo uma vaga ser na Copa do Brasil. Mas isso aí é só um momento, todo mundo tem que dar sua parcela de contribuição, de seguir sua parcela de sacrifício, de forma que a gente já está ainda meio sem perspectiva de data para começar. Eu, o Antônio Américo, pessoalmente, não conversei com a minha diretoria sobre isso, mas eu penso e imagino que a partir de junho a gente já comece a fazer inscrições de atletas e que os clubes voltem a treinar em julho para que o cantonato aconteça de portões fechados em agosto. Mas volto a repetir, isso tudo depende das nossas autoridades, da autoridade do Estado do Maranhão. O governo federal nem tanto, o governo estadual nos liderar. A gente sabe que o governo está fazendo um excelente trabalho no controle da pandemia, haja vista aí as reduções que houveram no número de mortes e infectados depois do hospital. Eu acho injusto quando se reclama do governador Flávio Dílio e eu tenho que externar isso aqui, porque ele sempre foi uma pessoa que ajudou o futebol, ajuda o futebol desde o primeiro ano até o ano passado. Sei disso, e estaria ajudando esse ano se não tivesse essa paralisação diante da pandemia. Criticam-se porque o Maranhão não estava preparado, porque o governador não se preparou. Quem foi que se preparou no mundo inteiro para essa pandemia? Ninguém. Estados Unidos, país mais rico do mundo, da Europa com os países mais ditos da Europa, ninguém se preparou. Isso funciona, leito de hospital funciona como se tem na indústria. É de acordo com a demanda. Não se faz leito para ficar sobrando. Ninguém constrói leitos de hospital para deixar ele parado, se estragando e sem manutenção. Então, isso aí, o mundo inteiro foi pego de surpresa. Então, eu acho que o governo está fazendo um excelente trabalho. Nós temos que caminhar e ajudar nesse sentido o governo para que ele conclua esse período de transição com êxito para a população, mantendo o maior número possível de vidas. Então, nós temos essa perspectiva de que o governo começando a liberar, o governo já começou a liberar para a semana que vem. No mais tardar, na segunda quinzena de agosto, nós já estaremos à bola rodando. Presidente, só para a gente já partir para o final da nossa entrevista, a gente tem visto que algumas federações estaduais, Brasil afora, têm criado comissões de segurança de combate à Covid-19, reunindo profissionais da saúde, também dirigentes de clubes para tratar sobre como será a volta do futebol, primeiramente dos treinos, depois dos jogos, com maior segurança, principalmente para os atletas. aqui no Maranhão, a Federação Maranhense de Futebol, já pensa em fazer alguma coisa semelhante, elaboração de alguma comissão, reunindo médicos, para tratar de protocolos de segurança para os atletas? Sim, nós, inclusive, elaboramos um plano de ação, um planejamento, isso foi divulgado há mais de 30 dias atrás, e vamos colocar em funcionamento esse plano, e prever também uma comissão que é formada por médicos dos clubes, nós vamos escolher aí os três, que possam, três médicos de clubes, ou dois médicos de clubes que possam nos auxiliar, a Federação vai indicar também um médico para poder acompanhar todo esse processo de retorno, vamos pedir auxílio da Secretaria de Saúde com teste, porque a gente sabe que os clubes não têm possibilidade de adquirir esses testes, cada jogo se possa fazer com todas as pessoas que estarão presentes no estádio possam fazer esses testes, porque nós temos um cronograma, e vamos, na hora oportuna, montar essa comissão representante dos clubes, da Federação, e da arbitragem, não um médico da arbitragem, mas possivelmente pode ser que se o sindicato tiver um médico para indicar, nós faremos isso também com o médico da arbitragem nessa comissão para poder fazer essa transmissão. Presidente Tonho Américo, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso Minute Esporte. Eu queria aproveitar a oportunidade, que você me permite, de fazer um apelo para o nosso secretário, Rogério Caceteira, que é uma pessoa sensível, que quer ajudar o futebol, que está atento ao esporte, a gente está de compromisso dele. Os projetos, os dois projetos da federação estão lá na secretaria e precisam de andamento, pelo menos com a emissão de certificado, para que se consiga, a gente sabe que os fundos estão passando por um momento de dificuldade muito grande. O governador sempre ajudou, como eu disse antes, está ajudando a cultura, precisamos que também se faça no futebol, que esses recursos não venham logo para poder amenizar um pouco essa situação dos clubes. É um apelo que eu faço ao governo do Estado, que eles estão comprometidos com o futebol. A gente já disse que vai ajudar. É uma questão de tempo. É só um apelo que eu estou fazendo para as nossas autoridades concluírem logo esse processo para que isso se volte. Porque muita gente está imaginando que a CBS vai ainda fazer um aporte financeiro para os clubes. Está difícil esse aporte financeiro para os clubes, porque a gente sabe a notícia que se tem é que os patrocinadores da Seleção Brasileira, os patrocinadores que têm contrato com a CBS, eles estão suspendendo os pagamentos desse patrocínio que preocupa sobremaneira a diretoria da CBS e prejudica o orçamento que foi planejado para esse ano. De forma que é bom que não se esperem esses recursos. nós, presidentes de federações, o vice-presidente Fernando Sarney e os outros vice-presidentes, estamos trabalhando diuturnamente para que consigamos esses recursos. Fernando é o principal agente, Fernando Sarney é o principal agente dessa solicitação, tem conversado com as autoridades da CBS para tentar conseguir, mas a gente sabe que o momento é difícil e não devemos contar com isso. Por isso, esse é o meu apelo para que o governo libere logo esses recursos. está ok, presidente. A gente gostaria de agradecer a participação sua e também a disponibilidade de participar aqui do nosso Mirante Esporte. Obrigado, presidente. Obrigado a vocês pela oportunidade. Está aí, obrigado, presidente. Então, a gente conversou com o presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo, falando sobre diversas questões aqui, sobre a avaliação positiva da Federação Maranhense na utilização do calendário do futebol nacional no ano passado, uma avaliação muito positiva, o Maranhão ficou na sexta, colocação dos estados que mais utilizam o calendário do futebol nacional. Falamos sobre a questão dos recursos vindos da CBF, que a presidente fez uma previsão não tão otimista com relação à liberação de, de repente, outra parcela dos recursos, fazendo apelo à Secretaria de Esporte também para a liberação especialmente dos recursos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte, principalmente, e sobre também a questão do protocolo de saúde, protocolo de saúde para o retorno dos treinamentos e também dos jogos no futebol maranhense. São 12 horas e 27 minutos, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, na volta a gente traz a sequência do Mirante Esporte. Estamos apresentando Mirante Esporte Oferecimento Casa Maria Super Clínica TV Esportes Bombombo e Companhia Extra Calçados Retífica Pumbal Firtabras Terpasa E Churrascaria Passo Fundo Pensando em construir ou reformar? Vem para a Pina Premoldados e Premoldados Pina Há 28 anos no mercado o lugar certo do menor preço e qualidade Temos tudo em laje premoldada e premoldados em geral além de material bruto de acabamento elétrico e hidráulico tudo em até seis vezes nos cartões ligue e faça seu orçamento 3243-1203 africanos ou 3231-1566 areinha Pina Premoldados e Premoldados Pina tudo para a sua construção Para você realizar o exame de tomografia de tórax o São Domingos está com atendimento especial de domingo a domingo para casos suspeitos de covid-19 Realize este exame da forma mais rápida tranquila e com resultado imediato nas unidades do Bequimão Golden e Passeio A tomografia de tórax associada a outros exames está sendo de grande ajuda no diagnóstico da covid-19 Conte com toda a segurança necessária e a alta tecnologia do São Domingos Agendamentos 3216-8100 Retífica Pontual A melhor retífica para o motor do seu carro Traga seu veículo e conheça a qualidade e o atendimento que você merece Faça o seu orçamento sem compromisso Retífica Pontual É o motor do seu carro novo de novo Aceitamos o seu cartão de crédito e parcelamos em até 5 vezes sem juros Retífica Pontual Venha conhecer a qualidade dos nossos serviços e a pontualidade na entrega do seu motor Rua Paulo Fronti 1161 Próxima Avenida Kennedy Ligue 3221-3730 e 3221-2296 Alinhamento e balanceamento Troca o de óleo para inscrição Se a roda está eliminada A sua carença tem a solução Já que eu sei roda Tem qualidade A Jacaré é fera E tá com a galera Avenida Jerônimo de Albuquerque Curva do 90 Vem pra Jacaré você também Vem Vem Bom, bom e companhia Uma loja que vende todos os tipos de doces, salgados, biscoitos, balas, pirulitos e chocolates da melhor qualidade Abasteça o seu comércio e o seu supermercado com os melhores preços e entrega imediata Biscoito Fofinho de vários sabores Você só encontra na Bombons e Companhia No interior Lojas em Pinheiro São Bento Viana Santa Inês Timon Santa Luzia Codó Caxias Burit Cupu Rosário Vitorino Freire Nunes Freire Chapadinha Zé Doca E em vários bairros de São Luís Distribuidor exclusivo do biscoito Fofinho no Maranhão Bombons e Companhia Sempre uma loja bem pertinho de você Estamos apresentando Mirante Esporte Doze horas e trinta minutos Meio dia e trinta na capital maranhense Mirante Esporte Estamos no oferecimento de Refri Center Há dezoito anos no mercado de peças e acessórios para refrigeração Fica localizado na rua Antônio Raiol pertinho do mercado central Refri Center Quem conhece Recomenda Estamos também no oferecimento de Jacaré Rodas Alinhamento de geração Balanceamento de rodas Polimento Suspensão Freio E tira risco Reboca para lanchas Jet Skis Quadriciclos e motos Fica localizado na Curva do 90 Bairro do Vinhais Telefone 32560046 Fala com nosso amigo Albenir Lá da Jacaré Rodas Estamos também no oferecimento de Hospital São Domingos Prestando um enorme Serviço à população nesse período de pandemia Unidade Shopping Passeio Pátio Norte Golden Calhau e de retífica pontual A melhor retífica para o motor do seu carro localizada na rua Paulo Frontin próximo à Avenida Kennedy Telefone 321-3730 e 321-2296 Retífica pontual motor do seu carro novo de novo 12 horas mais 31 minutos 12 e 31 e atenção atenção na hora de você construir não pense duas vezes é pina pré-modados e pré-modados pina não precisa sair de casa para comprar seu material de construção no pina pré-modados e pré-modados pina você liga 3243-1203 ou 3231-1566 você faz o seu pedido e a entrega é imediata aproveite nossa promoção laje treliçada TG8 com lajeta cerâmica a partir de R$33 a vista isso mesmo R$33 a vista na hora de construir não pense duas vezes vá direto ao pina pré-modados aqui você tem total garantia afinal de contas são 28 anos no mercado no mercado temos tudo em pré-modados como pingadeiras rufos bloquetes de vários modelos também caixas de passagem moros ponta virada e ponta reta pergolatos e muito mais também com o melhor preço da cidade e 6 vezes nos cartões pina pré-modados pré-modados pina areinha e africanos 12 horas 32 minutos meio-dia e 32 na capital marinhense deixa eu ver aqui as mensagens aqui no nosso programa quero mandar um alô aqui pro Ribamar Pinheiro participando aqui da programação da rádio Mirante AM deixa eu ver vamos lá tem mais mensagens aqui deixa eu ver um alô aqui pro nosso amigo Reinaldo Silva em Arari ligado todos os dias na programação da rádio Mirante AM tô ligado na mira Rui Tricolor da Vila Embratel valeu meu amigo obrigado pela sua participação um abraço aqui pro Júnior Resenha também pro Ademir da Coab e o Biné Costa de Munção alô pro meu amigo Eduardo do Calhau também ligado aqui na programação da Mirante e também pro Raimundo Pinto do Brejo Raimundo Pinto do Brejo participando da programação da rádio Mirante AM são 12 horas 33 minutos meio-dia e 33 na capital marinhense vou fazer o seguinte vou falar pra mais um intervalo comercial e na volta na volta eu trago as notícias do Sampaio Corrêa tem informações a respeito do Sampaio Corrêa também vamos falar de Motoclube de São Luís ainda na sequência do Mirante Esporte além da sua participação 12h34 intervalo rápido nós voltamos já estamos apresentando Mirante Esporte oferecimento Refri Center Pina Premaldados Hospital São Domingos Ceia Esportes e Calçados Fábrica dos Óculos Portiguar IESF Jacaré Rodas e Centro Elétrico Entre em forma com ceia Esportes tudo para academia halteres, anilhas, barras, catbell e pesos de todos os tamanhos colchonetes, tapetes, tatames, kimonos cintos de tração cordas com os enrolamentos sacos e luvas de boxe bicicleta ergométrica e aparelhos de abdominal você encontra também cones, barreiras, sinalizadores e estacas para treinamento a ceia Esportes tem bolas troféus, medalhas equipagem completa para todas as modalidades tênis e chuteiras das mais famosas marcas camisas do Sampaio Moto Maranhão e do seu time preferido do Brasil e exterior lançamentos exclusivos tudo no cartão ou à vista com desconto Avenida Magalhães de Almeida número 35 ao lado das lojas Cruzeiro correria e longa jornada de trabalho são os principais motivos para você deixar de se cuidar pensando em priorizar ainda mais a sua saúde algumas unidades da Superclínica irão estender seus horários de funcionamento até as nove da noite agora você terá mais tempo e comodidade para se consultar e o melhor você pode dividir em até dez vezes sem juros Superclínica e Laboratório Gaspar juntos pela sua saúde Central de Agendamento 3311 5555 Churrascaria Passo Fundo da Lagoa o melhor rodízio da ilha pratos alacarte tira gosto aceitamos encomendas para quentinhas toda sexta-feira música ao vivo a partir das vinte horas aberto de terça a domingo ambiente climatizado para o seu melhor conforto Churrascaria Passo Fundo da Lagoa o verdadeiro churrasco gaúcho em São Luís trinta e dois trinta e cinco oitenta e cinco trinta e cinco a Refri Center Refrigeração trabalha com vendas em refrigeração doméstica comercial e industrial com peças de reposição para máquinas lavadoras e refrigeradores levamos até sua casa a qualidade das nossas marcas para solucionar os seus problemas solicite seu orçamento pelo e-mail vendas arroba refricenter ma ponto com telefones três dois três um sete cinco nove zero e três dois três um dezessete quarenta e três Refri Center Rua Antônio Raiol quinhentos e setenta Mercado Central Refri Center Refrigeração quem conhece recomenda Procurando fitas soldas abrasivos equipamentos de segurança ferramentas manuais e elétricas com menor preço e facilidade visite a Fita Brás na Avenida dos Franceses número trezentos e vinte e um telefone trinta e dois quarenta e três oitenta noventa e quatro visite também a Ferpasa que dispõe de um grande estoque de ferramentas parafusos soldas e abrasivos Avenida Guajajaras número um B Jardim São Cristóvão telefone trinta e dois quarenta e cinco meia meia oito um distribuímos as melhores marcas Norton Cartografite e Starret vendas em todos os cartões de créditos em até três vezes sem juros Fita Brás e Ferpasa compromisso e responsabilidade crescendo com você você quer prazo e oferta preço e variedade tamo junto o centro elétrico tem sempre a melhor solução quando o assunto é elétrico hidráulico iluminação tecnologia e climatização são mais de trinta mil itens em nossas lojas e você pode comprar também pelo site e receber em casa www.centroelétrico.com tradição e inovação tamo junto vem pro centro elétrico sempre a melhor solução estamos apresentando mirante esporte mirante 12 horas e trinta e oito minutos meio dia e trinta e oito na capital maranhense de volta aqui com mirante esporte no oferecimento de CIE esportes e calçados tudo para academia e material esportivo em geral tudo no cartão em até cinco vezes sem juros avenida magalhães de almeida número trinta e cinco ao lado das lojas cruzeiro estamos também no oferecimento de super clínica a maior rede de clínicas do estado do Maranhão mais de trinta especialidades médicas e centenas de exames central de atendimento super clínica 3311 5555 12 e 38 agora no oferecimento de grupo Fita Brás Ferpasa as notícias da Bolívia querida Sampaio Sampaio Correia no oferecimento de grupo Fita Brás Ferpasa distribuidor de ferramentas manuais e elétricas materiais de segurança e abrasivos marcas renomadas como Bosque, Tramontina, Branco e Norton você liga você liga Fita Brás 3243 8094 e Ferpasa 3245 6681 trazendo as notícias da Bolívia querida Afonso Diniz diga aí meu amigo Afonso Diniz um abraço a você conectado na Rádio Mirante o Sampaio Correia segue com suas tratativas em relação ao elenco da temporada 2020 realizando rupturas contratuais acertando com os jogadores já para permanência em 2020 de forma inicial o Sampaio Correia chegou a informar que estaria por conta da pandemia rompendo todos os seus contratos mas a gente descobriu que alguns jogadores estão acertando individualmente com o Sampaio Correia principalmente aqueles atletas que tem um contrato mais longínquo a gente já trouxe aqui a informação o Matheus Lima é um desses atletas que ficarão estive em contato com o jogador que confirmou que houve um acordo com o Sampaio Correia para permanência de contrato houve uma ligação do diretor jurídico do Sampaio Correia Pérez Paz que entrou em contato com o Matheus Lima e disse que o Sampaio Correia não tinha o desejo de ruptura de contrato houve um corte salarial de 25% e o atleta permanece na equipe boliviana no passo que o Sampaio Correia vai tentando também pontualmente ficar com um ou outro jogador o Sampaio também está tendo dificuldade na ruptura de todos os contratos quatro atletas não estão em acordo com o Sampaio Correia na ruptura de contratos vingentes na temporada 2020 a gente já trouxe aqui a situação do ídolo da equipe Paulo Sérgio jogador que tem bandeirão nas arquibancadas que o Sampaio Correia foi até o Paulo Sérgio ofereceu uma proposta de ruptura de contrato mas o jogador não aceitou e depois disso não houve mais nenhum encontro com o Sampaio Correia e o atleta Paulo Sérgio que segue inclusive realizando algumas atividades extra por conta própria dentro de suas perspectivas de reestabelecimento físico além do Paulo Sérgio a gente descobriu também que outros três jogadores não estão aceitando a proposta de ruptura de contrato de rescisão contratual é o caso de dois jogadores que chegaram ao Sampaio Correia em empréstimo o zagueiro Marcão que está emprestado ao Sampaio junto ao Marítimo de Portugal e também o goleiro João Gabriel chegou ao Sampaio Correia para o empréstimo junto ao Vitória ele ainda nem jogou com a camisa do Sampaio Correia teve uma série de movimentos que o Sampaio Correia teve que fazer e aí nas articulações com o Vitória só depois de muito tempo que conseguiu regularizar o atleta chegou aí no banco somente o João Gabriel e aí o Sampaio Correia está com tratativas tanto com Vitória como também com Marítimo mas ainda não chegaram a um denominador comum sobre a ruptura de contrato desses dois jogadores além deles tem um nome que o Sampaio Correia investiu demais que é o Roney lembra da série C do ano passado foi destaque 14 gols temporada e aí era um jogador que estava emprestado junto ao Rível o Sampaio Correia negociou para cima para baixo conseguiu contratar o Roney em definitivo para esta temporada com o contrato em vigência até o final de 2021 só que o Sampaio Correia procurou o atleta para esta ruptura só que o Roney não quis receber nenhum tipo de negociação e passou o Sampaio Correia para negociar com o seu procurador com o seu empresário e esta negociação ainda está em andamento a gente não sabe como é que vai chegar Sampaio Correia e procurador do Roney sobre esta situação o time do Sampaio Correia também já tem jogadores articulados para a temporada 2020 estão apalavrados e quando a bola voltar a rolar um novo time será reconstruído na Bolívia querida as notícias tricolores com Afonso Diniz Beleza valeu Afonso obrigado pela sua participação notícias da Bolívia querida portanto já nesse processo de também já querer alguns acordos de rescisão com alguns jogadores mas tem alguns que já estão permanecendo na equipe apesar das propostas de rescisão contratual certo que o Sampaio está passando por uma situação complicada vai ter que fazer um novo time pelo menos vai trazer pelo menos diversos jogadores para complementar o elenco para uma provável volta do futebol então notícias aí da equipe do Sampaio Corrêa que o Afonso Diniz acabou de destacar notícias do Sampaio no oferecimento de grupo Fita Brás Ferpaza Fita Brás fica ali na Avenida dos Franceses bairro da Vila Palmeira e Ferpaza fica na Avenida Guajajaras bairro do Jardim São Cristóvão ESF faculdade com ensino de qualidade mais de 30 cursos para sua formação mensalidades a partir de 370 reais você acessa o site ESFMA.com.br lembrando que novos alunos com 50% de descontos ESFMA.com.br faculdade no Maiobão você também telefona 3274-3204 deixa eu voltar aqui o WhatsApp registrar mais participações vamos lá tem mais mensagens aqui no nosso WhatsApp mensagem de áudio vamos lá bom Alisson boa tarde boa tarde meu amigo hoje eu quero mandar os parabéns para quem são filho do ex-jogador Jorge e sobrinho do ex-jogador Joído zagueiro do Maranhão coloca com você os parabéns para ele para mim Kenison Dana muito obrigado Kenison Dana parabéns meu amigo parabéns 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 para você valeu parabéns felicidade saúde e paz para você e sua família o Alassi breto muito boa tarde meu preto Deus te abençoe o Alassi tudo isso que estamos vivendo vai passar meu preto temos que viver com alegria paz e muita saúde nossa vida Deus em todos os momentos olha o Alassi estou com muita saudade aí do programa de teste um abração para Tessio Gilson Laércio todos vocês sou fãs de vocês e outra coisa eu tenho escutado por aí que quando o campeonato voltar fulano ciclano e beltrano vão dar ele no papão calma papai calma que a liderança é nossa e outra coisa a faixa de campeão já está aqui um abração aí para eles velho Berna Jardim São Cristóvão Neco Motense né um abração para o Reis e para ele Jorjão e Silvio da Pindoba a linda do rádio gigante motense vacinado na maior emoção ligado na mirante bota o ronco dessa moto aí papai Júlio Barroso Alto Paranã 2 Júlio Barroso meu amigo Júlio Barroso do Alto Paranã 2 valeu meu amigo obrigado pela sua participação são 12h46 vou para o intervalo rápido na volta eu trago as notícias do Papão do Norte também tem notícias aqui do Motoclube de São Luís intervalo rápido nós voltamos já estamos apresentando Mirante Esporte Oferecimento Casa Maria Superclínica TV Esportes Bombombo com companhia extra calçados retífica pontual fita brás terraza e churrascaria passo fundo correria e longa jornada de trabalho são os principais motivos para você deixar de se cuidar pensando em priorizar ainda mais a sua saúde algumas unidades da Superclínica irão estender seus horários de funcionamento até as 9 da noite agora você terá mais tempo e comodidade para se consultar e o melhor você pode dividir em até 10 vezes sem juros Superclínica e Laboratório Gaspar juntos pela sua saúde Central de Agendamento 3311 5555 pensando em construir ou reformar vem para a Pina Premoldados e Premoldados Pina há 28 anos no mercado o lugar certo do menor preço e qualidade temos tudo em laje premoldada e premoldados em geral além de material bruto de acabamento elétrico e hidráulico tudo em até 6 vezes nos cartões ligue e faça seu orçamento 3243 1203 Africanos ou 3231 1566 Areinha Pina Premoldados e Premoldados Pina tudo para a sua construção para você realizar o exame de tomografia de tórax o São Domingos está com atendimento especial de domingo a domingo para casos suspeitos de covid-19 realize este exame da forma mais rápida tranquila e com resultado imediato nas unidades do bequimão golden e passeio a tomografia de tórax associada a outros exames está sendo de grande ajuda no diagnóstico da covid-19 conte com toda a segurança necessária e a alta tecnologia do São Domingos agendamentos 3216 8100 retífica pontual a melhor retífica para o motor do seu carro traga seu veículo e conheça a qualidade e o atendimento que você merece faça o seu orçamento sem compromisso retífica pontual é o motor do seu carro novo de novo aceitamos o seu cartão de crédito e parcelamos e até cinco vezes sem juros retífica pontual venha conhecer a qualidade dos nossos serviços e a pontualidade na entrega do seu motor rua Paulo Fronti 1161 próxima avenida Kennedy ligue 321-3730 e 321-2296 arregamento e balançamento troca de óleo freio e suspensão e se a roda está envenada a chacaré tem a solução chacaré rogas tem qualidade pra se pressupar a chacaré é fera e tá com a galera a pedida serônimo de Albuquerque curva do 90 vem pra chacaré você também vem bombons e companhia uma loja que vende todos os tipos de doces salgados biscoitos balas pirulitos e chocolates da melhor qualidade abasteça o seu comércio o seu supermercado com os melhores preços e entrega imediata biscoito fofinho de vários sabores você só encontra na bombons e companhia no interior lojas em Pineiro São Bento Viana Santa Inês Timon Santa Luzia Codó Caxias Buritipu Rosário Vitorino Freire Nunes Freire Chapadinha Zé Doca e em vários bairros de São Luís distribuidor exclusivo do biscoito fofinho no Maranhão bombons e companhia sempre uma loja bem pertinho de você estamos apresentando Mirante Esporte 12 horas 49 minutos meio dia e 49 na capital maranhense estamos aqui de volta com o Mirante Esporte no oferecimento de Café Sevilha o melhor café da ilha esse você conhece é da gente Café Sevilha o café gostoso Casa Faria tudo para sua casa bares, restaurantes, lanchonetes e padarias Casa Faria a tradição há mais de 50 anos no mercado central estamos também no oferecimento de Potiguar o melhor em acabamento para o seu lar grandes marcas Potiguar parceria com você agora no oferecimento de churrascaria Passo Fundo da Lagoa as notícias do Papão do Norte Motoclube de São Luís no oferecimento de churrascaria Passo Fundo da Lagoa o melhor rodízio da ilha pratos à la carte tira gosto e também encomendas para quentinhas churrascaria Passo Fundo funcionando a todo vapor no sistema delivery você entra em contato 3235 8535 3235 8535 ou se você tiver aí no seu celular o iFood pode localizar churrascaria Passo Fundo da Lagoa fazer o seu pedido e a entrega vai ser rapidinho aí na sua localização abraço para o nosso amigo Júlio Demos lá na churrascaria Passo Fundo da Lagoa trazendo as notícias do Moto João Ricardo Olá, vamos falar do Moto nesta quinta-feira que já começa a falar em contratações é isso mesmo o time do Moto volta provavelmente ali em julho as atividades assim como os outros clubes do Maranhão essa é uma previsão dada pela própria federação e ontem no edital perdão no decreto editado pelo governador deu para perceber que o futebol permanece suspeço e sem previsão para esse primeiro momento foi um decreto editado pelo governador falando aí da retomada do comércio e de outras atividades nesse decreto não se fala ainda em retorno das aulas não são citadas e também de atividades como por exemplo o futebol que claro vai reunir muita gente no mesmo ambiente e quando voltar vai voltar com todo aquele protocolo que o torcedor já imagina pois é mas ainda assim nós temos ainda nada oficial mas as previsões e vamos trabalhar com essas datas o retorno do futebol ali de julho para agosto julho com os treinos agosto para a bola rolar pelo campeonato Maranhense é isso que se tem e o Moto já começa a falar em contratações sondei com a diretoria eles falam em até 5 reforços de 3 a 5 muito provavelmente 5 jogadores que vão chegar para reforçar a zaga central o meio campo ali principalmente na articulação e o ataque então são as posições que o Moto pretende reforçar para brigar pelo título Maranhense e também dependendo da própria CBF como é que vai ficar o campeonato brasileiro já pensando na disputa da D com foco no acesso para C são 5 reforços mas por enquanto nenhuma informação oficial quanto a dispensas nós trouxemos aqui aqueles dois nomes o Luan e o Henrique que foram nomes que o presidente do Moto Nathanael deixou soltar ele falou ali numa live que fez com o Romio Amin então a gente acompanhou um trecho dessa live e foi justamente no momento que ele disse que esses dois jogadores não devem voltar então a gente sabe que esses dois já são parte do grupo de dispensa o número deve ser pequeno de jogadores que vão ser liberados mas o torcedor já fica ligado reforços para o time brigar pelo título estadual e já estão sendo negociados contactados até 5 peças e nós estamos monitorando as informações do Moto Clube de São Luís aqui na programação de esportes da Mirante nesta quinta-feira com João Ricardo Beleza valeu João obrigado pela sua participação notícias do Moto no oferecimento de Bombões e Companhia doces, salgados, biscoitos balas, pirulitos chocolates distribuidor exclusivo dos biscoitos fofinho no Maranhão Bombões e Companhia sempre uma loja bem pertinho de você 12 horas 53 minutos 12 e 53 na capital Maranhense como eu havia dito no começo do programa sobre a situação do Cruzeiro rapaz é o Cruzeiro vai perder pontos nesse início do campeonato brasileiro da série B tá ok? da série B e o Cruzeiro tem a possibilidade a probabilidade na verdade de perder mais 3 pontos já perdeu 3 pode perder 6 pontos caso não pague o valor de 11,2 milhões de reais para evitar essa perda de pontos no início do campeonato brasileiro como eu havia dito né no começo do programa o Cruzeiro perdeu 3 pontos por conta de um não pagamento com o Alwada Alwada da contratação do volante Denilson né e agora a Raposa tem mais 1,8 milhões de euros que dá aí cerca de 11,2 milhões de reais para pagar ao Zoria da Ucrânia né pela contratação do Henrique aliás do William Bigode aquele que hoje está no Palmeiras surgiu no Corinthians né o William Bigode depois dessa punição que tirou 6 pontos do clube da Série B o Cruzeiro tem mais este problema tem mais este problema né então Cruzeiro situação complicada aí nesse começo de ano já nem começou o campeonato Cruzeiro já está com menos pontos né já está com pontuação negativa na verdade né o Cruzeiro tendo diversos problemas para enfrentar nesse ano de 2020 lembrando que o Cruzeiro vai enfrentar o Sampaio aqui na Série B desse ano de 2020 vamos lá registrar mais participações aqui no nosso WhatsApp 99142 5060 vamos lá aqui tem mensagem de áudio vamos ouvir o Alas Pedro boa tarde meu querido procura aí para esse mentiroso e descredendo a federação como é que o governador ajuda o futebol porque pelo que a gente vê aqui é os clubes morrendo a mingo aí sem ajuda de ninguém e ele vai para a rádio e dizer que o governo ajuda o futebol de que maneira procura para ele aí Alas Pedro por favor riba do Jardim América porque rapaz a gente não vê isso ele ajuda a federação a federação tem muito dinheiro porque o governo libera dinheiro para a federação agora para os clubes não existe isso rapaz ele ainda vai para a rádio mentir um abraço riba do Jardim América riba do Jardim América obrigado pela sua participação o que o presidente falou né que a gente pôde entender que o governo ajuda através da lei de incentivo ao esporte né sempre é um dinheiro fornecido aí pelo governo do estado mas esse ano está com um problema em virtude claro da pandemia e a gente como cidadões né a gente compreende nós compreendemos que os atuais esforços devem ser direcionados ao combate ao coronavírus então tomara que o futebol volte com segurança depois que isso tudo passar sobre a rescisão do Paulo Sérgio né é rapaz o torcedor do Sampaio está preocupado está preocupado em perder seu zagueiro capitão e ídolo Paulo Sérgio né vamos lá aqui tem mais mensagens chegando deixa eu mandar um alô aqui deixa eu mandar um alô aqui para o Carlos do Calhau eu quero mandar um alô também para o meu amigo Barrigudo e Dona Conceição lá na Coab Barrigudo e Dona Conceição lá na Coab ouvindo a programação da Rádio Mirante AM um alô aqui também para o doutor deixa eu ver aqui cadê os recados daqui a pouquinho eu passo um alô vamos lá tem mais mensagens aqui tem mais mensagens mensagens de áudio vamos ouvir Wallace Brito boa tarde teu ouvinte chegou agora mas não não vai esquecer de mandar mensagem para aquela galera esperta lá de Penalva Sedevaldo Neó Vavazinho Sinaldo Dona Maria Lá Lá Lás Piaba 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 Lás Santa Anima Cipo Cedrão Eliezo Elso Mundico Bateria um abração Wallace Brito Pedro do Monte Castelo Pedro do Monte Castelo rapaz mandando um alô para todo o pessoal do interior aí né rapaz é muita gente vamos lá um alô aqui para o doutor Teixeira que é angiologista boliviano e também seu filho Giovanni Maluf todos ligados aqui no Mirante Esporte valeu galera pela sua participação vamos lá que tem mais mensagens mensagem aqui de áudio por favor coloquem deixa eu ver isso aqui acho que é uma denúncia né uma denúncia eu vou guardar aqui para o programa de Domingos Ribeiro ok vou guardar essa denúncia para a gente registrar no programa de Domingos Ribeiro boa tarde Wallace Brito seu amigo Gilba Bassu e seus netos Théo e Davi ligados na Alemanha valeu um abraço para essa galera aí avô avô e netos ligados aqui no nosso programa quero mandar um alô para o meu amigo Ismael Redesuquim de Turilândia e Dona Lúcia também ligados aqui na programação da Rádio Mirante um alô para a galera de Bacurituba Bacurituba só não assinou o nome aqui viu meu amigo acho que é o Luiz Carlos Luiz Carlos aqui mandando um alô para a galera de Bacurituba vamos lá Boa tarde Wallace Brito aqui é Neco Motense do Retiro Natal ligadinho da Mirante esperando a notícia do mais querido Papão do Norte acabei de colocar um abraço aí para Silvio da Pidoba outro abraço para a grande Júnior Barroso outro abração para o grande Marcão do João Paulo e o outro para a Jojão toda essa rapaziada aí que faz parte da torcida mais fiel do estado do Maranhão beleza meu amigo Neco Motense valeu obrigado pela sua participação Wallace esses jogadores jogadores tudo bichado e passados os clubes tem que contratar os jogadores os clubes tem que contratar é jogadores jovens assina aqui o Carlos do Calhau valeu meu amigo obrigado pela sua participação rapaz fala um pouquinho do Motoclube só fala em Sampaio Corrê em Coronavírus acabei de falar meu amigo das notícias do Moto o João Ricardo acabou de registrar aqui as notícias do Motoclube de São Luís quero mandar um alô para o Zé Branco Motense em Santa Rita Alcântara um alô para você meu amigo Zé Branco Motense em Santa Rita Alcântara deixa eu ver aqui tem mais mensagens boa tarde o Alcâmbito quando não é tapetão vamos lá tem mais pessoal participando aqui boa tarde boa tarde o Alcâmbito quando não é tapetão é gol impedido quando é gol impedido é coronavírus para parar o papão aí fica difícil quero mandar um alô para Júlio Barroso Silvio da Pindoba e todos os motenses um grande abraço aí Jorgeão valeu meu amigo Jorgeão todo dia na escuta aqui do nosso Mirante Esporte boa tarde por que o moto porque o moto não contrata Paulo Sérgio Paulo Sérgio ainda não saiu de Sampaio foi oferecido uma rescisão contratual mas ele ainda é jogador de Sampaio meu amigo Paulo Sérgio ainda é jogador da Bolívia querida gente 13 horas em ponto final do programa Mirante Esporte hoje nós tivemos oferecimento de centro elétrico sempre a melhor solução lojas Coama São Francisco e Guajajaras e também de café 5 estrelas na hora de comprar seu café exija o café 5 estrelas fabricado com grão selecionado do tipo exportação café 5 estrelas mais café mais gostoso e rende muito mais café 5 estrelas mais estrelas na sua vida pedidos 981-39-67-96 outras notícias a partir de amanhã às 7h30 da manhã com Gilson Rodrigues no programa Bate Bola eu volto amanhã ao meio dia com o Mirante Esporte valeu gente tchau tchau Rádio Mirante AM CYH 920 600 KHz Onda M